Foi bonito foi, mas foi um só, o gol de calcanhar de Everton, o Cebolinha do Grêmio salvou o Sabadão do Brasileirão, já que América, Corinthians, Bahia e Flamengo não saíram do zero, sobrou mesmo pro Fusão. Mas tudo bem porque o povo de domingo começou acordadão, Palmeiras, Cruzeiro, Revanche, todos prometendo serenidade depois do fuzuê da Copa do Brasil, e era verdade esse bilhete. Tudo bem que o juiz deu aquela contribuição, ai que saudades do VAR, mas no fim quem venceu foi o Porco, novo líder da competição. Porque o São Paulo, ai o São Paulo, continua só na patinação, empatou em 2x2 com o Botafogo no Nilton, caiu pra terceira posição. Nem mesmo, deixa que eu deixo, o Colorado foi capaz de ajudar a situação, porque o VAR deixou saudades de novo, e o D'Alessandro deu um jeito de ser a salvação, Beira Rio em erupção. Já acabou, Jéssica? Ainda não. Pra fechar a rodada, falta falar da máquina de gols do Galo, no Pobre Leão. E o Lisca, hein? Que cara doidão, perfeito pra liderar a saga do Vozão. Que quer o quê? Escapar da segunda divisão, né? Todo mundo quer. E tem mais gente nessa situação. Depois do empate com o Paraná, se cuida, Vascão!